Salve Verde, beleza galera? Já deixa aquele likezão e você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal Se puder dar essa moralzinha aí, botão abaixo escrito inscreva-se e ajude o nosso canal a crescer Deixa aí a opinião de vocês, será que o Palmeiras, o Verdão vai amassar o Santos mais uma vez? Vai manter aí o tabu que está sendo mantido nos últimos jogos, né? O Palmeiras tem vencido Não só o Santos, como o Corinthians, o único time que tem dado um trabalho para o Palmeiras É o famoso Choque Rei, né? Quando é o São Paulo, tem um negocinho ali que é diferente Mesmo o São Paulo não tendo um time nem para equiparar aí ao time do Palmeiras Tem dado um trabalhozinho aí pro Verdão Não esqueça galera, comenta aí qual é o placar Vamos ver quem acerta o placar desse jogo aí diante do Santos Palmeiras que vai enfrentar o Santos fora de casa No meio de semana tem o Serro fora de casa pela Comebol Libertadores Jogo duríssimo Tem que entrar amanhã já pensando no que vai fazer para entrar em interaço Contra o Seu Potem que deu muito trabalho para o Palmeiras quando jogou aqui no Brasil O Palmeiras, se não me engano, ganhou de virada aí O Seu Potem deu um susto no seu torcedor Mas no final deu a lógica, né? Palmeiras, melhor time do continente até esse momento E há muito tempo vem sendo isso daí, né pessoal? Valeu! Fiquem todos com Deus Tenham um excelente final de semana Até o próximo vídeo